Rapaz, ele acha que eu não vejo ele passar aqui, não. Certeza que ele tá por ali. Ó, olha lá, olha lá, varou ali, ó. Ó, olha ele vindo ali, ó. Calma, pega quem não me viu. Deixa ele dar bobeada, toma agora. Pá, tá, tá. Hum, rapaz. Mas nem doeu. Rapaz, ainda é um de um miserável debochado ainda, rapaz. Ô, xiri. Ô, xiri. É, vem ele. Ai, meu Deus do céu, corre. Corre, pera, pera. Deixa ele vir aqui, vai tomar a concha, eu virar. Ah, pra mim dá triplo K, pá. Reginaldo. E é porque é mesmo. Em mim isso é o melhor, rapaz, viu? Vai ser debochado comigo, rapaz. Tem que ter respeito pelo papai. Sou insano. Tô cansado de pelejar aqui. Ó, oxi. Tô sendo atacado aqui, ó. Olha que doideira, rapaz. Não, pera aí. Rapaz, pera, pera. Ah, ali, rapaz. Ô, onde ele subiu aí? Ô. É na guarita, rapaz. Olha lá. Toma no pé, pá, 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 pá. Me dá capa. Ah, agora você tá rolado comigo, rapaz. Agora eu vou ruxar, não. Se pera, ele joga um gelo lá em cima, lá. Pra apaiar a visão dele. Não, pera aí. Não, pera aí. Não pode subir. Não pode subir, senão morre. Bolinha de golfe. Tapar logo nele aqui. Quer que eu vença no rancar ele daqui de cima. Ó, pegou, hein? Ih, rapaz. Deu ruim. Salvo de palmas aqui pro profissional. Aí, agora pronto. Apareceu mais um. Pareceu o saco agora. Pera aí. Eu preciso dar fim nisso aqui. Pera aí, deixa eu ruxar pra cá. Hum, para de mim, dá capa. Será? É sim. Olha, rapaz. Querendo voltar pro jogo, rapaz. Amigo, deixa eu começar... Deixa eu jogar também. Não, senhor. Cê já brincou demais. Joga a serra. É você que comprou os dois. O meu e o seu. Vai lavar na broca do foeiro pra prender, rapaz. Cê já tá falando demais, rapaz. Que bicho miserável, rapaz. Ah, não. Esse cara é impossível. Esse cara é o boy pra mim. É o boy. Na hora de ficar ali atacando os outros, indo na guarenta, cê... Cê acha bom, né? Mas agora... Ó. Ué, rapaz. Ué ali, rapaz. Aí, ó. Cê está vendo? Olha lá, rapaz. Vai lá pegar a sobrinha dos loot, rapaz. Esperou a gente fazer as bagunças lá lá, rapaz. Tô querendo pegar o resto. Ah, deixei ficar paradinho. Luteando. Isso, próximo. Não vou mirar no coquinho que é pra você prender, rapaz. Toma aqui, ó. Tá, tá, tá. Minda capa. Essa bala foi estranha, mas tudo bem. Eu já vi falar Zé Costinha. Zé... Zé Guarita. Agora o Zé Sobrinha. É a primeira vez, meu. Olha só. Espera a gente tretar pra vir rapar o loot da... Ó. Olha ali. Paradinho, rapaz. Eita. Minda capa. Eita. Ei, não morre. Não é? Quebra o gelo. Segurei ele pra direitinho. Eita. O miserável tem poder, rapaz. É doido, rapaz. Calma. Calma que ele tá nervoso. Não, não, não. Ó. Rapaz. Será que ele tá ali? Não sei. Não sei. Deixa eu botar um gelo aqui. Vou voar nas costas desse miserável aqui que ele vai ver. Vou pegar ele pelas... É o jeito. Pegar ele pelas costas. Esse gelo não tiver rapado fora, né? Deixa eu jogar pra cima. Isso. Aqui, ó. Ali, rapaz. Olha lá, eu falei que o miserável tava me metendo o pé lá. Olha lá, olha lá. Vai lá, ó. Agora ele vai nem ver. Não corra não. Pega aí nas costas, miserável. Toma aí pra você brilhante. Tá, 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 tá. Minda capa. Ha, 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 ha. Ih, ih, ih. Ih, ih. Ih, ih, ih. Ih, ih. Ih, ih. Vem mexer comigo, ó. Pra arrumar problema comigo. Tá vendo, ó. Se não consegue dar a cor do problema, não mexe não, rapaz. Olha. Esse pó negócio desse, rapaz. Olha aqui, rapaz. Não pode nenhum tozinho. Olha o que que ele tá fazendo. Não sei. Oh. Não, tô de olho nele. Pera aí. Oh. Hum, ah, vou perdoar, não. Toma. Parada. Parada. Minda capa. Minda duplo capa. Aqui não tem condição, não. Será? É claro. Ha, 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 ha. Peguei ele de surpresa que ele não teve nem chance de se proteger. E eu ia fazer o quê? É, verdade. É, mim, foi o mais esperto. Rapaz, é foda aqui que o gás já tá... Ó, ó. Olha ali, rapaz. Ele tá ali, ó. Ah, vou chegar, chegando, esvagaçando. Sai da frente, ó. Tudo bem, menino? Rapaz, é uma platinhudazinha, rapaz. Não quer papo, não. Opa, calma. Calma. Toma. Rapaz, essa é esperta, hein. Vou ruxar nela, calma. Ela já tá com pouca vida, já. Cadê? Correu pra lá. Não, pera aí. Cadê essa menina? Oxi. Calma que ela tem movimentação. Mamãe, isso é o melhor. Calma, ela tá... Só pra... Me dá a capa. Nice. Ufa. Rapaz do céu. Platinhudazinha aqui. Deu trabalho, rapaz. Ah, é ignorante ela, rapaz. Ó. Não, mas tá bom. Mas me mostrar que foi melhor. Que, ó. Oi, rapaz. Saiu do gás, rapaz. Tava camperando, ela tava segurando os pontos dentro do gás. Não, mas vai não. Ó. Estourei o carro dele, hein. Quero ver agora se ele tem coragem de descer do carro. Rapaz, esse bobeu miserável já saiu. Ó. Ué. Entendi, não? Não entendi, foi nada. Tadinho. Será que caiu internet logo nessa hora, berrela? Será? Facocear a vida de um platinho, né? É difícil demais, rapaz. Mas vou apiar aqui mesmo, aqui. Vou pegar o lote dele. Ó, tá aqui. Foi aqui, ó. E isso aqui mesmo. Ó. Olha, rapaz. Espera, calma. Deixa eu colocar um gelo pra cá, né? Porque tem um cara lá, rapaz. Ó. Eu já vi que tem um cara lá. Ai, ai, ai. Espera aí. Meu Deus do céu. Pronto. Agora eu fiquei velho no sanduíche. Olha lá o miserável lá, ó. Ó. Toma. Ele não morre não, né? Você tá doido? Calma, pera aí. Congelou. Tá doido, rapaz. Arranquei uns duzentos e pouco de vida do cara ali. Caramba. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Olha o dono vacilo aqui, pera aí. O gelo Newton aqui, pera. Proteger. Calma. Ai, mano. Pera aí. Tem que pensar. Pensa. Deixa eu rajar isso aqui. Não vou pra cima dele. Não é possível, rapaz. Cara, ó, ó. Ele é atrevido, rapaz. Toma. Esse cara tá imortal. Não é possível, rapaz. Pegar esse miserável vai ser nos dentes mesmo. Não tem jeito não. Cadê o seu? Na hora, rapaz. Foi na hora. Calma. Olha. Pera aí. Rapaz, o cara é invencível, rapaz. Olha aí, ó. Olha. Não tem condição um negócio desse não, rapaz. Olha lá, rapaz. Um de vida, rapaz. Sai. Tem passado aqui.